Olha aí pessoal, vamos fazer aqui um treinamento do bolinho, um jogo que eu vou jogar com a mineirinha, como vocês sabem, como eu já tenho falado na live. Quem acompanha já sabe como é que a gente já tá já, viu? O jogo lá com ela vai ser bolinho, tá? Como a bolinha lá é menor do que o bolão, a gente tá jogando aqui também com o bolão, tá bom? Pra poder dar aquela, né? Aquela segurada. Mas então vamos lá, para quem faz 5, beleza? Deixando aí o like e compartilhando com os amigos também. Vamos lá, vamos lá. É pessoal, tá 1 a 0 para mim, 1 a 0. Vamos lá. 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 Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos jogar aquele jogo com ele. O cara viu que o tamanho é que eu vou fazer. Vamos! Henrique, cara! Ele tá com tudo o meu arredirinho que ele não vai enganar não. Aí, com a força cheia, vim, vim. A força cheia, eu vou ajudar. Pode entrar de novo. Tá louca? As bolas todas que se colam lá. Caraca, eu preciso jogar lá! Segura por que ela? Eu queria segurar a bola. Por que não dá o cabecinho? Dois anos. Segurando? Quem é que partiu a segurança do homem? Você não tem? Quem vai? Você não tem nada de novo, mas vai no meio. Você não tem nada de novo. Você não tem nada de novo. Obrigado. 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 Não dá para ir se vir e se orar. Olha quebra. ет doctors doente 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 sobre o meu pai. Ô! Põeha�ucha. Põe! Põe a cama ai! Tem gente no profissão da semana, o jura-luma. É, vou! Então vamos pôr para ele. Deu ou foi? Deu ou foi? O bagulho doido que vai começar só a segunda que vem. Tu vai essa semana longe? Só na outra noite. Não, ele vai de cima, ele vai de cima. Ele só não for, porque ele só tá pra ele. Aí, galera, só não for, porque ele só tá pra ele. Aí ele vai terminar que tá no barril. Aô! Abre uma. Tá bom? Seu pai ótimo? Isso aí, ó. Tá matando? Olha aí! Tá bom? Tá matando? Boa noite! Vai! Tá matando a bola colada toda, né? Vai valendo! É valendo! Ótua! Tchau! Tá matando! Confia, né? Fim! É, fim! É, fim! Bom, gente, está 2x2 o jogo e a gente colocou a bolinha mesmo, viu? Bom, gente, está aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?